Eita, agora fodeu, moleque! Tá, então tudo que a gente tem que fazer tá aqui, na parte esquerda do mapa, então vamo lá. Sem mais dilungas. Sem enrolação. Nossa, tinha uma neblina sinistra aqui ontem, ainda bem que sumiu. Pedras, hã? Nossa, esses bichos ainda existem. Que legal. Eu gostava deles. Nossa, fui surpreendido. Nossa, olha os bichos caindo na porrada lá. Duas tarântulas aracnídeos. Ele jogou um braço no cara. Que que é isso, velho? Olha! Caralho! Hã! Hã, 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 hã! você não faça isso nossa que treta velho que deu aqui mano mataram os bichinhos velho gostava deles gostava tanto que já posso fazer altas coisinha de gazua só itens básicos velho na k47 aí velho pelo amor de deus vou guardar esse negócio aqui essas paradas eu volto ai que agonia cai ai na armadilha por favor obrigado ai névoa 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 que saco velho tinha mais uma aqui oi 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 tem um cachorro mano quanto cogumelo que ódio ah que vai ter aqueles bichos explosivos velho um cheiro intenso e doce de cogumelo é vai nessa vamos comer uma dessa aqui pegar uma armadura e assim nisso eu to com a tocha aqui velho do nada mas se é que mas se é que cadê você mas se é que não quero ir na clareira de cogumas lugar grande hein bosta 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 oh bom quanta violência desnecessária com a família brasileira Ah, estou aqui Caralho, saí dos limites do mapa Uai O que é tu, mano? Os caras Está todo mundo preso O que é isso? Tá, eu não sabia que tinha monstro gigante aqui nesse jogo É uma lesma gigante, velho Armadilha de urso, muitas pregas e tábuas Alguma sucata útil, partes de arma Cordas, fitas, galho Que? Algumas ferramentas, sucata, um velho compressor, roupas, machado quebrado, garrafas vazias Sua cara está com uma roupa de boa qualidade Não compreendi não aqui o raciocínio do cara Jornal, vamos dar uma olhada o que está no jornal Nada Ah, velho Tá alguma coisa andando aqui dentro Cara, tem um cogumelo Se apossou da... Cogumelo não, uma lesma Se apossou, um caramujo, um caracol Se apossou da casa aqui, velho Senhor Eu não devia Não devia Que que isso? Vou falar com o caracol, velho Quem é você? Quem é você? O discurso do caracol é extremamente lento e choroso Ele move sua mandíbula com grande esforço Parece que está prestes a cair Seus olhos saíram de sua trajetória Eles balançam do lado para o outro Enquanto tentam manter sua visão Porque você está perturbando meu descanso Seu olho direito cansado abre com grande esforço e atenta Seu rosto, o que aconteceu com você? É, o que aconteceu contigo, meu filho? A mandíbula do caracol está tão baixa Que quase se separa do resto do corpo Você me assustou Você mal parece... Você mal se parece com um ser humano Você não devia se cobrir Não vou nem falar nada De repente, eu sinto um arrepio sutil debaixo dos meus pés O corpo do caracol se anima Silêncio! Ouviu isso? Você ouve essa voz? O caracol enfia a cabeça dentro de sua concha Ela me chama Você pode ouvi-la? O caracol fica em silêncio por um longo tempo O interior da casca é quase praticamente silenciosa Ela está me chamando E eu estou aqui, preso, obrigatoriamente O corpo do caracol de repente se inclina para a frente A construção de madeira da casa rangia sobre seu peso enorme Eu mal mantenho o equilíbrio Me solte, por favor, eu preciso sair daqui Não, eu pulei... Merda, véi! O caracol fica em silêncio enorme Lentamente, sua concha Grandes gotas brilhantes de muco aparecem em sua pele viscosa Você precisa entender a minha situação Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sozinho Minhas pernas estão dormindo de tanto ficar aqui Tu nem tem perna? Eu não sinto os meus braços Eu admito Deitar no sol me dá esse prazer estranho Mas já é hora de eu ir Entenda, eu tenho que... Vou pedir um conselho Foi ontem, ou alguns dias atrás Talvez, há cerca de um ano Eu acordei na frente da casa Pensei que estava sonhando Eu dei um passo e caí Eu caí diretamente do telhado Como isso aconteceu? Era uma vez uma bela clareira Agora tudo está coberto de água E eu perdi minhas botas de borracha Você tem alguma bota de borracha com você? Você é tão feio Que eu sinto vontade de vomitar Você quase não se parece com um ser humano E aí? O caracol Encontrei uma casa esmagada por um enorme caracol Descobri que ele pode falar Ele me implorou Implorou para soltá-lo Como é que eu vou te soltar, meu queridão? Ele me implorou Ele me implorou Ele me implorou O que é isso? É melhor eu botar a lâmpada do outro lado Vai iluminar bem mais Isso aqui tá... não Que tal hoje É melhor eu botar a lâmpada do outro lado A noite vai ser dos cachorros Ah, eu vi alguma coisa lá Alguém pisou Ah, carai, a noite dos cachorros mesmo hein velho Nossa, eu vou usar o camaleão aqui velho Mais... Vou pegar o bicho pelas costas, ó Vem, vem Cadê o... Tinha outro dog aqui mano Quebrou tudo, ó Só vem, só vem pra quebrar a janela essas pragas Pisaram lá no bagulho Tá vindo até... Savage Vou fazer um turno noturno aqui Tá vindo uns mongoloides Você Ah, tá bom, vai embora Na real É isso que eu queria Eu quero essas carnes velho Essas carnes dão um buff muito bom velho E dura 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 muito Caralho 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 Eita, agora fodeu moleque Olha o tanto de cachorro Sem zoeira, eu vi uns três ali Ai meu Deus, vai Fica de dia Fica de dia, meu Deus Caralho, quatro cachorros Fica de dia